Tô com boate vim. Acabei de fazer aqueles exercícios, tá ligado? É isso aí, mano. Já tá bonitão. Aí, entrega só. Tá ligado? Agora, vamos pra água. Vem, Deus. Vou falando com vocês até chegar lá no pico, basicamente. Porque tem um bancão aqui, ó. Aqui, tranquilão, ó. Ah, fazia gelada pra peralhão. Aí, cheguei no banco. É bom. Vamos lá só pra nós. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? E aí, toma, toma, já tá bonitão, tá correto. E aí, toma. E aí, toma. Toma. O que é isso? 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 O que é isso?